Vamos mudar de assunto porque faz um pouco mais de um ano que começou em Votorantim uma ação para dar atendimento às pessoas em situação de rua. Nesse período, mais de 200 pessoas foram atendidas. Elas recebem atendimento médico e também podem ser encaminhadas para um abrigo na cidade. Os atendimentos são feitos nessa estrutura móvel que percorre os bairros. Pessoas em situação de rua fazem um cadastro e passam por testes rápidos para avaliação do quadro de saúde. Existem três formas, três mecanismos da pessoa em situação de rua acessar o serviço. O primeiro e o mais recorrente é a busca espontânea. Existe um segundo tipo de busca que é a busca ativa, onde a agente social da equipe junto com o assistente social ou os demais membros vão até os locais onde eles estão concentrados, apresentam o serviço e tentam trazê-los até a unidade onde a unidade está estacionada. E o terceiro tipo seria a demanda por rede. Quando a Secretaria da Cidadania ou qualquer outra secretaria identifica que é uma pessoa em situação de rua e precisa de um atendimento de saúde e traz até nós essa pessoa. Votorantim é a única cidade da região metropolitana de Estrocaba a contar com o serviço, que já atendeu mais de 280 pessoas em 14 meses de existência. Para o município é importante porque é uma população que não é atendida pelos serviços públicos. É uma população que apesar de existir, ela aos olhos da esfera do governo, ela é invisível. Então ela não consegue acessar serviços como educação, assistência e saúde. Então a Prefeitura de Votorantim visou implementar esse serviço dando continuidade naquilo que é previsto na Constituição, no artigo 5º, que é o direito de todo brasileiro acessar a saúde. Desses 280 atendimentos feitos pelo consultório na rua, saíram 260 encaminhamentos para programas sociais. Este é um deles, a casa de passagem. Aqui, a pessoa em situação de rua tem acesso à alimentação, um local para tomar banho e também para passar a noite. A média de atendimento nosso é de 15 pessoas. Agora a gente tem um espaço que a gente tem capacidade de receber até 64 pessoas e dividimos esse espaço em ala feminina, que tem capacidade para 24 mulheres, e ala masculina, que tem capacidade para 40 homens. De setembro a maio, a casa de passagem recebe os usuários até às 8 da noite. Porém, nos meses de junho, julho e agosto, período mais frio do ano, o acolhimento é feito a partir das 4 da tarde, inclusive durante a madrugada. Durante o decorrer do ano, a gente tem um horário das 16 às 18 horas para a entrada, com tolerância até às 20 horas. No período de inverno, a gente deixa essa tolerância livre, porque a pessoa em situação de frio na rua, a gente não pode deixar desabrigada. Então, numa situação de frio intenso, qualquer horário que ele chegar, que ele precisar do acolhimento, ele pode vir, que ele vai ser acolhido. É, realmente nesses dias mais frio fica bem complicado, e esse atendimento médico é muito importante, né? Como a gente viu ali na reportagem, muitas dessas pessoas não têm acesso ao serviço público de saúde, então é a oportunidade que eles têm para ver se a saúde está em dia. Obrigado.